E aí galera, aqui é o David. A imensidão dos céus é uma coisa tão linda e misteriosa ao mesmo tempo. Coisas incríveis acontecem no céu, e muitas delas acabam sendo registradas por algumas câmeras. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar algumas das coisas mais misteriosas já vistas no céu, que nem mesmo a ciência consegue explicar. Mas calma aí pessoal, antes de começar o vídeo eu quero que você vá lá no meu Instagram e me segue, porque eu vou estar fazendo o sorteio de dois telescópios. Então vai lá nessa foto que está aparecendo aqui na tela para vocês, comenta. Eu quero um telescópio. E quem estiver comentando isso e me seguindo, vai estar participando do sorteio de dois telescópios que eu vou estar realizando aí futuramente. Brevemente eu vou estar falando aqui as regras finais do sorteio. Então bora lá, me segue e bora para o vídeo. O fantasma humanoide. A imagem que confundiu a internet em 2017 está aqui para ser analisada por você. É pessoal, isso mesmo. À primeira vista, um enorme fantasma está simplesmente flutuando pelo céu. Que fez com que a imagem capturada lá na Zâmbia fosse rapidamente divulgada pelos internautas em todas as suas redes sociais. E pessoal, logo após essa imagem ser postada lá nas redes sociais, a imagem que tem como legenda Lula humanoide no céu da Zâmbia repercutiu e rodou todo mundo. Mas não cessou uma pergunta. Por que o momento não foi registrado com um vídeo em vez de uma imagem? Hoje em dia temos a oportunidade de registrar tudo a todo instante. Então não seria nada difícil de registrar o acontecido com um vídeo que mostrasse realmente o que estaria realmente acontecendo, né pessoal? O famoso jornal The Sun, lá do Reino Unido, afirmou que a imagem foi feita em uma nuvem que passava acima de um shopping lá naquele país. E que testemunhas oculares teriam contado que todos haviam ficado tão perplexos e confusos com que viam que não tinham nenhuma reação. A não ser se jogarem ao chão e começarem a rezar. Mesmo que isso explique o porquê do episódio ter sido tão pouco registrado, as mesmas testemunhas oculares contaram que o momento teria se estendido por cerca de 30 minutos. Levantando aí as nossas suspeitas do porquê este objeto não teria sido capturado por mais fontes além de apenas uma imagem. O Donut de Prata Talvez uma das mais populares imagens já registradas nos céus seja a do vento conhecido como o Donut de Prata, que foi vista diretamente no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos da América. Olha essa história, pessoal. Alguns anos atrás, um cara chamado Albert Roberts voltava para sua casa por volta aí das 7h30 da noite, quando olhou para o céu e percebeu algo tão estranho que forçou a encostar o seu veículo e olhar novamente. Robert então pegou o seu celular e gravou um vídeo do que afirma ser uma nave extraterrestre, que ele assemelha ao formato de coloração como um donut prateado. O homem é ex-veterano de combate do exército americano. E o que mais surpreendeu foi o fato de que nunca, em seus anos de trabalho, ver algo fazer movimentos como os da nave voadora, que, segundo ele, saia completamente da linha de voo do que é convencional. Os humanoides voadores no México Outra ocorrência extraterrestre e estranha também foi vista no céu do México e relatada por diferentes e diversos grupos de pessoas. No ano 2000, um homem chamado Salvador Guerreiro afirmou ter visto algo muito estranho voando sobre a cidade da Colônia Agrícola Oriental, lá no México. Essa imagem representaria o que o guerreiro teria visto. E caso sua veracidade seja confirmada, com toda certeza não tem nada de humano. Mas se não fosse algo humano, então o que realmente poderia ser? Chuta aí nos comentários. E pessoal, com a repercussão do avistamento de Salvador Guerreiro, muitos outros casos começaram a surgir. Como este capturado pelo foguete Horácio, cinco anos depois do caso anterior. Nesta ocasião, o humanoide parece estar flutuando em cima de um tipo de máquina, que não pode ser muito bem distinguida. Ambas as imagens mexicanas apresentam muita granulação, que faz com que a percepção das figuras seja realmente prejudicada. Ficando aí meio difícil de dizer o que de fato existe e o que foi inventado. E eu deixo com vocês, pessoal, o que vocês acham dessas duas imagens. Deixem a sua opinião embaixo nos comentários. As luzes de West Valley Um morador da cidade de Phoenix, no estado norte-americano do Arizona, contatou um jornal local, pois em novembro do ano passado, cerca de 7 horas da noite, teria visto cerca de 8 ou 9 luzes estranhas se movimentando de um lado para outro no céu, que julgou ser realmente muito incomum. As luzes que iam em diferentes direções, no entanto, permaneciam constantemente em linha reta, deixando todo mundo muito confuso. Após a matéria ser apresentada, outro morador da mesma região se pronunciou afirmando que as imagens apresentadas eram realmente verdadeiras e que eles tinham testemunhado realmente a mesma coisa. E pessoal, para que tudo ainda se torne mais misterioso, os comandantes da base aérea Luke se pronunciaram dizendo que as luzes não seriam provenientes de nenhum de seus aviões. O mesmo que não estariam testemunhando nenhum novo tipo de equipamento, que quando combinado com os dois diferentes pontos de vista, deixa um caso realmente muito mais misterioso. Céu em chamas na Flórida No primeiro dia deste ano, 2020, um objeto muito misterioso foi visto flutuando no céu da Flórida, também lá nos Estados Unidos, seguido por uma trilha ardente de fogo. Já não bastava ser em 2020, né pessoal? O acontecimento levou muita gente a acreditar que o que viam era algum tipo de foguete, embora a NASA tenha afirmado que não lançou nada no primeiro dia de janeiro de 2020. O fato ficou muito famoso na região, e até mesmo nos telejornais locais, levando Samford Manley, um ex-historiador do Comando Aéreo Estratégico dos Estados Unidos, a teorizar que os rastros que vemos logo após a passagem de um avião ou nave espacial e parecem ser fumaça, são realmente rastros daqueles veículos no céu. E que muitas vezes, quando o Sol está amanhecendo ou se pondo, e se filtra pela atmosfera, seus raios são capazes de cruzarem. Eles também conseguem passar pelos rastros deixados pelos veículos espaciais. Se no momento da passagem dos raios solares pelo céu, este estiver com partículas como poeira ou polis, que permitem que este obtenha as colorações mais quentes, como o vermelho e também o laranja, os rastros deixados por aviões também podem obter estes tons distintos. Então é isso galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Não esquece de me seguir lá no Instagram, como eu pedi aí no começo do vídeo, se você quiser ganhar aí dois telescópios. E também não se esquece, pessoal, de deixar o like nesse vídeo, pois se você deixar o like, a gente vai aí estar enviando as notificações de vídeos novos pra vocês. A gente não, né? O YouTube. Então não esquece, deixa o like, compartilha esse vídeo com um amigo e até o próximo vídeo galera aqui do canal Universo Curioso. E aí Se inscreva no canal.